Na segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022, o deputado federal, príncipe Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança participou da solenidade de chegada do coração de seu pentavô, o imperador Dom Pedro I, a base aérea de Brasília. A base aérea de Brasília. A base aérea de Brasília. A base aérea de Brasília.